Because I can't wait a little bit longer And I can be a little bit stronger I know that things won't be the same But I'm willing to take the blame Because I don't want to be without you Dead, dead Dead, dead Dead, dead Portanto, temos aqui este conjunto de feitiços, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, portanto 10 feitiços no total, sendo que 5 deles são invocações, portanto você vai conseguir colocá-los onde você quiser, no mapa, quer dizer, menos na linha vermelha, pelo menos não sei se dá para colocar na linha vermelha, mas também não importa, eu não coloquei, e depois tem outros feitiços que são, digamos, buffs, ou que você pode usar nos inimigos, etc. Portanto, vamos começar pelo primeiro, que é o Sianoff Suman, portanto a invocação do Sianoff. O Sianoff bate em tudo o que estiver em linha, portanto é o principal batedor da sua equipa, custa 3 PA's, e é aquele que você vai querer invocar logo no início, para começar a matar os monstros. Portanto, ele bate em tudo o que estiver em linha, inicialmente ele bate 6, tira 6 pontos de vida dos monstros, e depois começa a tirar mais pontos de vida, até 10 de vida, ok? Eu não sei se é como diz aí na descrição, 6, 8, 10, ou se é 6, 10. Eu acho que o 8, 10 varia, pode bater 8 como pode bater 10. Em todo caso, quando você invoca inicialmente, ele bate 6, depois é que pode bater 8 ou 10, mas ele bate em tudo o que estiver em linha, seja na sua horizontal, seja na vertical, ok? No fundo é uma espada divina, só que bate em tudo o que estiver alinhado, ok? Depois tem o Roku Suman, portanto o feitiço azul, aquela onda, portanto essa invocação é uma invocação que não é usada muito, é mais uma invocação que servirá de sacrifício, ou seja, você vai usar estas invocações, esta invocação, para evitar que os monstros destruam as outras invocações. Mas também é uma invocação importante, porque esta aqui tira PM, portanto o Roku Suman, o azul, o feitiço azul, mete lá um aliado que tira PM, em linha reta, portanto é um pouco como o Cianoff, só que tira PMs, mas o dano é bastante mais fraco, bate 2, só tira 2 pontos de vida, enquanto que o Cianoff bate muito mais, mas este tem a vantagem de tirar PM, portanto às vezes pode ser útil. Se você, digamos, já tiver uma boa base de aliados em campo, é sempre bom colocar este, para, digamos, dar ainda mais vantagem com a retirada de PM. Depois, em seguida, temos o terceiro feitiço, que é o Kelp Suman, portanto este feitiço, esta invocação, você também vai querer invocar bem cedo, vai invocar no segundo turno, no caso, porque esta invocação vai dando PA ao utilizador, no caso eu, que me vai servir para depois conseguir fazer mais coisas no meu turno. Portanto, é bom invocar este, não digo sempre que você tem disponível, você invoca, não, porque há alturas em que é melhor colocar outra invocação do que o que dá PA, mas eu vou vos explicar isso depois durante a luta, acho que vai ser mais fácil de perceber, mas é uma invocação que convém invocar, não é? Depois, temos o Nori Suman, portanto o Nori Suman é quando a coisa está, digamos, um pouco mal parada, você está em situação de desvantagem numérica, e portanto coloca este à beira de um monstro e basicamente ele só tem um ponto de vida, este Nori Suman, e o que ele faz é que quando alguém bate nele, portanto ele só tem um ponto de vida, logo vai morrer quando alguém bate nele, e ele vai explodir e vai causar dano numa área de duas células à volta dele. Ou seja, vocês já vão ver que vai haver aqui um combo interessante, que é o Power Source, que é o Feitiço Verde, que está mais lá em baixo, com esta invocação, mas eu depois já vou explicar isso. Portanto, este serve sobretudo para quando há muitos monstros em campo, digamos para aí uns 3, 4, você coloca este, depois tem que ver qual é o monstro que joga primeiro, porque o monstro que joga primeiro será, em princípio, aquele que vai atacar, não é? E você coloca ele de modo a que o monstro que vai jogar primeiro, bata neste, e este consiga fazer o máximo de estrago possível, ok? Portanto, a preferência é colocar ele numa zona em que, quando for lá o que joga primeiro, vai conseguir fazer explodir, digamos, a maior parte dos monstros, não é? O máximo de monstros possível. Depois temos o Verde Kelp, Suman, portanto que é aquela mão preta, portanto esta invocação dá bastante jeito, você vai ter que usá-la bastantes vezes. No fundo, o que é que faz? Digamos, este é o Bloqueador, ele só serve para bloquear o caminho, ok? Portanto, é um monstro que tem bastante bloqueio, portanto nenhum monstro consegue escapar dele, a não ser a Fúria, mas isso não interessa. Ah não, mesmo a Fúria encontra-se bloqueada, acho eu. Mas bom, isso também não é muito interessante. Mas este serve sobretudo para bloquear a passagem dos monstros e poupar, digamos, turnos para você depois ter a reconjuração das outras invocações. Ou seja, no fundo serve para temporizar um pouco a luta e também impedir que os monstros avancem demasiado para o seu campo, ok? Depois temos o Spirit Recall, isto já não é invocações, os feititos agora para aqui para baixo já não são invocações. O Spirit Recall, que é aquela imagenzinha do retorno, do Shellock, no fundo retira uma invocação em campo, mas dá PA's ao utilizador durante dois turnos. Portanto, se você tiver bastante invocações em campo, pode ser até bom que você use, ou pelo menos uma invocação que está mal posicionada, você pode usar isto, ganha PA nesse turno e ganha PA no próximo. E tanto nesse turno como no próximo, você pode colocar, digamos, várias invocações, o que poderá ser útil. Depois temos o Power Source. O Power Source, digamos, que dá características adicionais a cada uma das invocações. Aliás, dá boost à invocação em que você vai usar o feitiço, ok? Não dá a todas. Portanto, se eu usar o Power Source num C-9, o que vai acontecer é que ele vai bater mais em linha, ok? Se bate, por exemplo, 10, acho que bate 20, bate o dobro, ok? Em contrapartida, dois turnos depois, ele morre. E isto é válido para todos. Passado dois turnos, de você usar este feitiço numa destas invocações, a invocação morre. No caso do Rook, o Summon, que é o feitiço azul, a invocação vai tirar mais vida e vai tirar mais PMs. No caso do Kelp, vai dar mais PA's. Eu nunca utilizei nem no Kelp nem no Rook. Não é importante. No caso do Nori, é muito bom, porque a explosão vai ser maior. Ou seja, você pode usar este feitiço no Nori, porque o Nori, quando batem nele, ele vai morrer de qualquer maneira. Portanto, se você usar o Power Source no Nori, no vermelho, não há problema nenhum, porque ele ia morrer de qualquer maneira. E ainda faz mais dano em área. Portanto, é sempre bom usar nele. A segunda invocação, que é bastante importante usar também este feitiço, é no bloqueador. Porque dando o Power Source no invocador, ele ganha mais vida. Fica com 300 de vida. O Verde Kelp, normalmente, tem 100 de vida. E passa a ter 300 com o feitiço. Mesmo que... É independentemente do nível de vida em que ele estava. Se ele estava quase a morrer, ou se estava com a vida cheia, vai ficar com 300 de vida. Isso é bom para segurar ainda mais a luta. Portanto, se virem que o Verde Kelp está quase a morrer, dão-lhe o Power Source. Ele ainda bloqueia durante mais tempo os monstros. Depois, temos o Weken. O Weken é um feitiço de dano, que faz mesmo dano no inimigo. Só não faz dano no Shaffer. Vão ver que eu depois vou explicar os monstros ao longo da luta. Só não faz dano no Shaffer. O Weken tira cerca de 30 de vida de um monstro, ao acaso. Portanto, você usa este feitiço num monstro e ele perde 30 de vida. Creio que custa 3 PAs. E tem um cooldown de 2 turnos. O Power Source também tem cooldown de 2 turnos. Depois, tem o feitiço Tear of Destiny, que é aquela lágrima azul. Portanto, esse feitiço mata a fúria. Mas você só pode usá-lo no turno 36. Quando chegar ao turno 36, você tiver os seus globos vivos. Ainda não expliquei a coisa dos globos, mas também não é muito importante. Quando você usa isto, a fúria morre. Você tem que usar este feitiço nela, na fúria, no turno 36. De qualquer forma, no turno 1 vai aparecer o cooldown aqui. Vai aparecer que você ainda não pode usar o feitiço. Quando ele estiver disponível, você usa e mata a fúria. Acabou. Depois, tem o Temporal Compression, que é o último feitiço. Nunca o usei. No fundo, eu acho que ele reduz o cooldown de todos os feitiços que estão para trás. Mas nunca tive que usar. Portanto, acho que não é muito importante. Voltando aqui para a luta contra a fúria. Portanto, eu vou-vos, à medida que vou lutando... À medida que vou lutando... Eu posso é morrer porque posso ficar distraído na luta. Portanto, eu vou-vos explicar agora aos monstros. Portanto, as invocações, já não vou fazer mais explicação nenhuma. De vez em quando, vou-vos falar porque é que eu usei aquela invocação naquele turno. Mas, fora isso, nada. Ok. Vamos lá. Portanto, a estratégia que eu recomendo, seja... Seja o que for, o que acontecer no primeiro turno, É você colocar sempre um Cyanog, que é aquele que bate em linha reta, Alinhado com o monstro que vai nascer aqui. Portanto, começando já a falar nos globos. Vão aparecer aqui 5 globos. E se esses globos morrerem todos, você perde a luta. Ok? Se morrer um, não há problema. Mas se morrerem todos, acaba a luta. Se morrer um dos globos, Você já não vai conseguir invocar o monstro, a invocação associada ao globo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço, agora o servidor está a manutenção, Vai nascer um Tofu, primeiro turno. Portanto, eu coloco sempre um Cyanog em linha reta a ele, na segunda fileira. Portanto, obrigado ao Kawan pela dica, Para o Sr. Colossus, agora não me esqueci dele. Salvo também para o Apocalypse, Que não está on. Não, não está. Que não está on, mas obrigado a ele. Portanto, este Tofu bate apenas no corpo a corpo, E tira 20 pontos de vida. Ok? O que eu faço a seguir é, coloco um Kelp, Que é o que dá PA, Atrás do Cyanog. Ok? Portanto, este Cyanog vai perder vida, mas não é importante. Ok? Vai ver que ele já vai bater 8. Podia ter batido 10, por acaso não reparei aqui. Ok? Portanto, este vai morrer no próximo turno. O que eu faço a seguir, é coloco um bloqueador, De maneira, A que o Tofu ande tudo. Neste caso, vou metê-lo mais para baixo, Para ele ficar mais perto do meu, Do meu, Do meu Cyanog. Ó, viram? Ele ficou em linha reta, Assim o Cyanog já vai poder bater nele, no próximo turno. A seguir, eu não vou pôr um aqui, Vou diversificar a minha, A minha fileira. Portanto, vou colocar um C9, Podia colocar aqui à direita, à esquerda, Tanto faz. O importante é eles não estarem na mesma linha já, Porque você, Se nascer um monstro aqui, Não vai haver ninguém para bater nele. Ok? Portanto, vai matar, Ele vai empurrar ainda um pouco o bloqueador. Portanto, o que eu faço a seguir, É invoco um bloqueador, Vou invocá-lo, Vou invocá-lo aqui, Porquê aqui? Porque este Goobal, Ou vai para aqui, Ou vai para aqui, Ou seja, Vai ficar perto dos meus Cyanogs, Que é isso que eu quero. Ó, viram? Este atacou logo em 2, Foi para ali, O Tofu vai andar, E ficou em linha com o meu Cyanog, E portanto, já vai morrer no próximo turno. A seguir, invoco o Kelp, Muito importante invocar os Kelps, De início. O Goobal vai ficar ali, Entretido com o VertiKelp. Portanto, o Goobal, O Goobal bate 30 pontos de vida, Em duas células, Onde é que está o... Isso. Bate aqui e aqui, Bate em duas casas seguidas. Ok? Portanto, se tivesse ali alguém atrás, Levava... Perdi a pontos de vida. Portanto, Este aqui não vai conseguir bater ninguém, Portanto, o que eu vou fazer agora, É já colocar um Cyanog aqui, E vou usar o meu Feitiço Weaken, Que tira vida. Tirei vida deste, Porque é o mais... Digamos, perigoso. Digamos assim. Portanto, aquele ali já vai morrer, Não faz mal. Portanto, o que eu vou fazer a seguir, É pôr um bloqueador. Portanto, eles vão ficar bem presos ali. E ele ainda não vai morrer. Como viram. Agora, eu sei que ele está quase a morrer. Portanto, o que eu vou fazer, É dar-lhe vida. Está? Aqui. Portanto, o Goobal já vai morrer. Já vai meter um Kelp. Ok? Portanto, aquele ali vai morrer. Aquele ali ainda não morreu, Mas não faz mal. O Goobal foi ali bater. Portanto, agora temos um problema, Que é este aqui. O que eu vou fazer, Vai ser... Deixa eu pensar. Vou pôr um bloqueador aqui, E um aqui, Para conseguir bater em linha. Este só tira 20. Portanto, mesmo que ele leve 2 golpes, Não vai morrer. Ó, viram? Portanto, 14 vida. O Préspico. O Préspico dá OS no corpo a corpo. Portanto, é bom matar logo. Portanto, o que eu vou fazer, É colocar aqui o Homem-Bomba. Por exemplo, este Cianoff vai morrer, Porque o Goobal vai bater no que está atrás. Que é um bocado perigoso. Portanto, aqui estou a perder um bocado o controle da situação, Digamos assim. Vou colocar um Cianoff. Agora é tipo um bocado aleatório. Ok, matou o meu bloqueador, Mas vai morrer no próximo turno. O que eu faço aqui é, Mato o Préspico. Já. O bloqueador não vou para já. Vamos meter. Assim. Próximo turno já vou ter o bloqueador, Já vou poder usar. O Homem-Bomba também está bastante próximo. O que eu vou fazer agora, Vai ser, Colocar o, O que bloqueia. Vamos colocar um que tira PM. Vai começar a ser importante. Vamos colocá-lo aqui até. Vai começar a ser importante. Ok. Explodiu. Matou o Tofu. Portanto, aqui é preciso ter cuidado com o Préspico, Já sabem. Sempre possível usar este feitiço. O Préspico vai jogar primeiro. Vou até meter este aqui. O Homem-Bomba. Espero que o Préspico mate o Homem-Bomba. Seria bom. Não. Matou o outro. Ok. Aquela ali matou o, O mais perigoso. Portanto aqui, O que é que eu posso fazer? Vou colocar um bloqueador. E vou colocar o C9. O C9. Este C9 está atrás. Vai mover. Exato. Agora o que eu vou fazer é matar o Préspico. É importante. Vamos, vamos, vamos. Colocar um Homem-Bomba. E vou dar Boost. Porque ele vai morrer de qualquer maneira. Aliás, vão morrer todos quase. 28. Acho que morre. Não. Bate. Quanto é que bateu? 30. 30 pontos de vida. Que retira a invocação. Portanto, turno 18. Acho que vou colocar. Este aqui. Este vai morrer de qualquer maneira, não é? Colocar aqui para proteger o meu C9. Porque os C9 são os mais importantes. Senão que eles devem ficar vivos. Para ter chave a morrer. Aqui, já não sei o que é que é. Ah, é o Préspico. Portanto, o Préspico já sabem. Usar sempre o feitiço. Vou colocar um C9. Aqui. O Préspico joga primeiro. Vamos colocar o nosso Homem-Bomba ali. Estão a ver? Aquela ali tira PM. Atrasa um pouco o Préspico. Que é bom. Mas agora vão avançar. Portanto, agora o que é que eu tenho disponível? Tenho só o Bloqueador. Vou colocar aqui um Bloqueador. É, eu não tenho muita coisa disponível neste momento. Aquela ali vai morrer. O que é bom. Vamos ver qual é que ele vai matar. Ah, vai matar o Bloqueador. Acho que ainda temos um turno. Não. Portanto, se eu aqui fiz uma coisa não muito boa. Portanto, o Préspico não vai morrer. Não. Portanto, eu tenho que matá-lo. Vou colocar um que tira PM aqui. Portanto, o Shaffer vai avançar. Mas no próximo turno eu tenho que pôr um Bloqueador. Obrigatoriamente no Shaffer. Portanto, o Préspico dá 8K no corpo a corpo. Só pode usar o Feitiço uma vez por turno. Portanto, aqui, obrigatoriamente, colocar o... O que tira... Aliás, até vou pôr aqui. Obrigatoriamente. Vou começar a reforçar esta zona aqui. Que só tenho... Não tinha nenhum C9. É bom. Este aqui não vai poder bater na minha educação. O Préspico. Portanto, o Préspico vai bater neste. Portanto, o que eu vou fazer é aumentar o Boost. E bater. Deixa eu ver. A árvore custa 4 APs. Eu acho que vou usar a árvore a seguir. Ou então, renovar, digamos, o... Exato. Vou renovar o meu... O meu... Como se chama? O meu Bloqueador. Vamos colocar um... Não, não. Vamos colocar um Kelp. Ok? Vamos colocar um Kelp. Portanto, o Préspico vai morrer. Vou ter o meu Feitiço de... Pronto. Aqui começa a ser complicado. Porque já estão, como podem ver, bastantes invocos. Portanto, o que eu costumo fazer, normalmente... Colocar este aqui. Matar o Préspico. É importante. E vou dar um Boost neste. Porque é um Boost neste. Para o Shaffer não conseguir matá-lo. Se bem que o Préspico joga antes. Portanto, não foi boa ideia. Ah. Pois. Mas... É, vão morrer os meus Kelps. Portanto, ele quando faz dano, faz dano em bastante área. Portanto, é um bocado chato. Aqui vou ter que renovar o Bloqueador. Vou ter que pôr... Aqui assim. Esperando que este tire PM. Tirou. Portanto, ele só pode matar os meus Rookus. Que são, digamos, os menos importantes. Vamos dizer assim. Portanto, aí está. Viram? Avançou. Matou o Rookus. Mas não é muito importante. Portanto, aqui. Começa a ser mais complicado. Porque há mais... 10. Portanto, vou usar neste. O coisa que joga primeiro é este. Portanto, vamos por aqui. E vamos aumentar. Portanto, o Préspico vai bater naquele ali. Que é o que joga primeiro. Como vocês podem ver. O Préspico vai comer mais um. Ok. Comeu mais um. Mas vai morrer no próximo turno. O que é bom. Portanto, o Préspico joga primeiro. Não vou conseguir matar o meu Préspico. Portanto, vou fazer... Ser... Portanto, agora basicamente é você sobreviver. Você tem que sobreviver 7 turnos. Que é o cooldown do... Ok, ótimo. Ele não fez aquilo que... Estava a dizer. Portanto, aqui temos que matar este. Operativamente. O Préspico não chega lá. Não. Vamos começar a matar este. Este vamos usar no próximo turno. Portanto, temos que sobreviver 6 turnos. Ok. Que ele já morreu. Que é ótimo. Agora, o que eu posso fazer é isto. Tentar proteger os meus Xenovs. Porque eles é que fazem o dano. Tirou um PM. Que é bom. Mataram os meus Xenovs. Mas não é muito grave. Porque agora vai entrar a fúria. Você agora tem que aguentar. Agora é o momento de aguentar. O que eu vou fazer é usar o chicote. Vou pôr o Homem-Bomba. E vou dar boost. E agora esperar que... Aliás, não é preciso o Homem-Bomba. Porque... Ela vai matar isto e vai explodir tudo. Agora é preciso ter cuidado. Há só os dois monstros em campo. Mas eles podem ser perigosos. Que é o Shaffer. Viram, o Shaffer matou tudo. É preciso ter cuidado agora. Jogar com calma. A fúria que joga primeiro. Temos que assegurar o kill deste. Expor aqui. Expor o bloqueador. Este tem que morrer. Se não, depois eu não posso invocar os meus... Ao menos o... O Shaffer vai aguentar ali. O próximo turno já posso matar o Préspic. Viram? O Préspic já pode morrer. Agora tem é que proteger os Globos. Tem que proteger os Globos. Não. Vou proteger. Qual é este? O Cianoff. O Cianoff para já não vai ser muito útil. Proteger essencialmente o Verti-Kelp. Portanto, 3 turnos. Tem que sobreviver 3 turnos. Portanto, é bom. Ela gastou 1 turno para matar as invoques. Agora não posso deixar que ela mate os Globos todos. Senão estou tramado. O que vou fazer... É continuar com o Cianoff. Tem que aguentar 1 turno. Portanto, ela matou ali 1 Globo. Portanto, este eu não sei quanto é que custa. 4 APs. Vou colocar este. E no próximo turno já posso matar a Fúria. Portanto, ela matou ali. Não foi muito grave. E agora é só usar o Feitiço nela. Portanto, regra geral. Resumindo. O Shaffer... Espera aí. Vamos matar antes que faça o tempo. Portanto, resumindo. O Shaffer bate-se nele próprio. Que eu não cheguei a explicar. Mas o Shaffer bate-se nele próprio 40 de vida. E também bate em tudo o que estiver numa área de 2 células. Ou seja, ele bate nele próprio. Tudo o que tiver a 2 células. Leva com o dano. Depois temos o Préspic. Que dá Hit Kill numa invocação sua. Uma vez por turno. No corpo a corpo. Depois temos... Qual é que falta? O Goobol. O Goobol. Que tira 30 pontos de vida. Em duas células alinhadas. Portanto, aqui e aqui, por exemplo. Depois temos o Tofu. Que bate no corpo a corpo. E tira 20 pontos de vida. E empurra duas células. Mas não leva danos de empurrão. Bate sempre 20. O Tofu. Depois... Qual era mais que faltava? Préspic. Depois a Fúria. Dá Hit Kill em duas invocações por turno. No corpo a corpo. Portanto, ela pode matar até duas invocações suas por turno. E acho que não me faltou mais nenhum. O Préspic. O Shaffer. O Goobol. O Tofu. E a Fúria. Acho que está tudo. Acho que está tudo. É isso. Portanto, consegui passar de primeira. Espero que tenham percebido mais ou menos. Eu na fase final já não falei muito. Estava concentrado. Mas a ideia é essa. Uma coisa que eu não fiz aqui. Que você devia ter feito. É no turno 20. Você guarda o bloqueador. Para no turno 21. Quando nasce o Shaffer. Colocar logo o bloqueador em cima dele. Porque viram que o Shaffer avançou demais. E normalmente eu não deixo que isso aconteça. Guardo o bloqueador. No turno 20. No turno 21. Eu não uso em cima do Shaffer. E ele fica lá. E outra coisa que eu não fiz. Também foi dar o buff. De vez em quando. No bloqueador. Para ele ganhar a vida. E tancar ao máximo. Os monstros. Mas é isso pessoal. Portanto agora falava aqui. Este é o NPC. Era só falar com a Mariana. E com o Dragão. E já tenho o Dofus turquesa. Portanto agora falta-me só fazer. Em mais dois personagens. Espero que tenham percebido. Este tutorial sobre a fúria. Não é muito complicado. É uma questão também de prática. Como o espírito do Balgrote. Se bem que aqui é mais fácil de perceber. Desde que você saiba bem o que os monstros fazem. Eu expliquei aqui basicamente isso. Portanto acho que vocês vão conseguir fazer. A primeira parte da estratégia. É sempre a mesma. Portanto invocam o Cianoff. Na segunda fila. Alinhado com o monstro. Com o Tofu no caso. E depois no turno seguinte. O que dá PA atrás. Depois a partir daí é inventar quase. Depois no turno 3. Coloca um Cianoff. Alinhado com o outro monstro. Ou o bloqueador. Não era o bloqueador. Era o bloqueador. Depois é que era o Cianoff. Portanto é isso. É só seguir um pouco o vídeo no início. Mas depois é improvisar. Espero que tenham ajudado o vídeo. Deixa lá que se realmente ajudou. E se gostou do tutorial. Então até o próximo. Falou.